Vixe, se liga a barba desse mano, ó, fechadona mano, linha autona na lateral, top demais mano, bem imponente, se liga só, tá top irmão, ó, bem conectado a barba com a bigodeira, certinho aqui ó, parado, nossa até na testa esse risquinho hein mano, tá top hein, o maluco ficou brabo hein, ó, cê é louco, ô, top demais hein mano, ó, e nem deixou manchado o barbeiro, da hora